O governo Lula anuncia que os servidores terão de fazer hora extra para zerar a fila de quase 2 milhões de pessoas que aguardam o atendimento no INSS. A repórter Soraya Lawandi com as informações. Soraya, há quanto tempo deve demorar esse processo, essa força-tarefa para reduzir a fila? Pois é, Tiago, o governo Lula anunciou, portanto, que vai autorizar que os servidores do INSS façam horas extras pelos próximos 9 meses para que eles consigam zerar essa fila de 1,9 milhão de pessoas que estão aguardando o atendimento. Por isso, o objetivo do governo, com essa possibilidade que os servidores façam horas extras, é zerar essa fila até o final do ano. Também estão em análise outras formas para ampliar essas consultorias virtuais para determinados atendimentos. De acordo com os especialistas, há uma série de eventuais aposentadorias por doenças que permitem, sim, consultas virtuais em determinadas situações. E há também um conjunto de medidas em análise para zerar essa fila. Esse programa de remuneração extra, fazendo com que os servidores façam horas extras, ele é temporário e ocorrerá por adesão. Portanto, os servidores vão optar se querem ou não participar e aderir deste programa. A partir disso, o governo estabelecerá, então, um valor mínimo de remunerações para o número de processos analisados. E quem aderir receberá este valor extra por esses nove meses, então, essa remuneração extra. De acordo com integrantes do governo, o programa já passará a valer ainda no mês de julho. Na live desta terça-feira, o presidente Lula afirmou que não há explicação para a fila do INSS e anunciou que trataria desse tema com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. A gente tem um trechinho dessa live e o que diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir. Então, eu tenho uma reunião essa semana para discutir qual é o problema que está acontecendo, que as filas têm por volta de um milhão e novecentas mil pessoas. Não há nenhuma explicação, a não ser, ah, eu não posso aposentar porque não tenho dinheiro para pagar. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por que que tem essa fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. O dado concreto é que nós provamos que não precisa ter fila no INSS. Nem para receber benefício e muito menos para fazer perícia médica. Bom, além desse número alto de processos acumulados a serem analisados, há problemas também de desatualização do sistema. Segundo, o governo estão sendo tomadas medidas para que possam modernizá-las e melhorar a capacidade de processamento de dados. O governo diz também que está montando uma lista de procedimentos que poderão, então, ser submetidos a consultas médicas virtuais. Tiago. São inúmeros fatores, burocracia e também, claro, a pandemia que retardou ainda mais essa fila. A gente continua acompanhando com a Soraya Laonde. Até já.